O Videira News está começando. Aqui você fica por dentro de todos os acontecimentos da nossa igreja. Videira, Videira! Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Estão abertas matrículas para o curso de Maturidade no Espírito e o curso de Treinamento de Líderes da Escola Videira de Ministérios. O valor do seu investimento será de R$ 40,00 para a sua matrícula e durante o curso o pagamento de 3 mensalidades no valor de R$ 40,00. Não perca essa oportunidade. Um obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra de Deus. Então venha e seja edificado poderosamente em nossos cursos. Fiquem atentos à agenda de encontros da sua rede. Nos dias 27 a 29 de junho, Encontro com Deus da Rede do Pastor Jorge Ruiz. Não perca essa oportunidade de salvar vidas. Escreva um parente, um amigo em um de nossos encontros. A vida de cada um deles será marcada pelo poder de Deus. Atenção, Igreja de Vencedores! A data do início do nosso projeto de jejum e oração, o Videira em Ação, mudou. O nosso projeto se iniciará no dia 29 de junho e terminará no dia 20 de julho. Esse projeto será para cada membro da igreja. Um tempo de crescimento pessoal, de oração, de jejum, leitura de livros e conquista de muitas vidas. Todas as células estarão envolvidas em um grande treinamento de evangelismo, de abertura de novas células. Estaremos também abrindo as micro igrejas, juntamente com este projeto de jejum e oração. Pois cremos que o reino de Deus precisa se espalhar por toda essa cidade. Não fique de fora, você será tremendamente usado pela graça de Deus. Se inscreva no canal. Prepare uma noite de serenata para cada visitante que foi ao grupo em um determinado mês. A serenata tem um grande poder de amolecer corações. Vem aí o nosso primeiro seminário Batom e Bate-Papo. E você, querida irmã, é a nossa convidada especial para esse tempo de edificação e comunhão. Mas atenção, teremos duas datas para esse seminário. A primeira será somente para as irmãs casadas, no dia 12 de julho, e será realizada no prédio do Chaxim, e começará às 14 horas. A segunda data será somente para as irmãs solteiras, e será realizada no dia 19 de julho, no prédio do SIC, e começará às 14 horas. Uma mulher guiada pelo Espírito não age no impulso, não fala precipitadamente, não toma decisões sem orar. Uma mulher guiada pelo Espírito é sensível a Deus, tem um coração ensinável e é feliz. O valor do seu investimento será de 10 reais. Procure as secretarias dos prédios da cidade para maiores informações. Você não pode perder essa oportunidade de ser abençoada. Estão abertas inscrições para a equipe de dança, tanto para o prédio do SIC, quanto para o prédio do Chaxim. Lembrando que o pré-requisito é ser membro da igreja e ser batizado, ter o cursão concluído, ser dizimista e tendo a indicação da sua liderança. As inscrições estarão abertas até o dia 6 de julho. Para maiores informações, procure as secretarias dos prédios da cidade e faça hoje mesmo a sua inscrição. Amado visitante, uma das coisas mais tristes nos dias de hoje é o conceito estabelecido na mente do homem comum, de que a igreja não é um lugar de liberdade. Para eles, a igreja não passa de um clube de escravidão religiosa legalista. Mas isso é mentira do diabo. Ser cristão é ser livre, é desfrutar da graça do Evangelho, em plena liberdade do poder do pecado. A liberdade em Cristo não é uma experiência reservada para alguns poucos crentes privilegiados, mas é a herança de todo filho de Deus. Você foi chamado para a liberdade da graça em Cristo. Entregue a sua vida hoje para o Senhor e desfrute dessa liberdade. Que a nossa semana seja cheia da graça de Deus, em nome de Jesus.